A liga vai levar o tempo Pra prestar o que é de um poder Naturalmente seja assim Quanto pra você, quanto pra mim A liga leva uma cara Pra gente poder arrasar A gente poder arrasar A gente poder arrasar Com passos de comida e sem vontade A gente poder arrasar Com o que sempre foi ruim Não tem a hora de eu não vou assim Não imagine que te quero Apenas vou te querer A liga vai levar o tempo A liga vai levar o tempo A gente poder arrasar Com o que sempre foi ruim A liga vai levar o tempo